Tem que ir até a luta e eu estou aqui mas com a cabeça de bote que hoje vamos botar para atorar, não é não meu filho? Aqui é coisa de doido, ó. Esse aqui também está no fim de nós. Bora. Francille sumiu, nós ligamos para ele desde ontem para fazer esse vídeo mas parece que ele correu da luta, não foi? Ele está, ele está dando suspeito a menino. Bom, eu não sei o que ele está fazendo. Não está me vendo aqui não. E tu é Francille? Estou aqui. Tu é pingulinho? Estou falando francille, pingulinho. É o seguinte, qual é o teu time aí hoje? Meu time é eu. Eu, Bruno e Micael. Pronto. Isso aí, exclui os mais rende para o meu time. É? Os mais redondinhos. Ó, ó. Começou a luta. Começou a luta, já começou a luta. Moça é de... É de toalha. Luta é vendada, espera aí. Ei! Ei! Pera aí, pera aí, pera aí. Ei! Aí vocês começam a lambar suas coisas. Ele é vinho que começou. Esse aqui é de boa. Esse aqui é da luta. Cada um pega esses capacetes. Meu capacete. Esse aqui é o mesmo. 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 Ele é na minha mão. Ele é que trouxe esse capacete para mim. Ele é na minha mão. Não! Não! Esse aqui é o meu. O capacete é meu. Se não for é! Ai, só! Não dá capa de outro. Esse aqui é o mesmo. O seu mano dos outros tem até para lá. Mostra lá! Foi eu que trouxe aquilo ali para cá. Esse aqui é para lá. Ninguém mete a mão. Moçorinha. Ninguém mete a mão. Quem foi ele? Ninguém mete a mão. Ninguém mete a mão. Ei! 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 Esse aqui é o meu. Toma! Pô de porra. Olha, é o seguinte. Calma aí. Estava ensinando de fora. Não caiu. Quatro! O meu está cheio de aranha, né? Não trocando. Olha, é um de cada vez. Como é? Que é isso aqui? Meu capacete está cheio de aranha, né? Aqui é para botar para me morder aí. Eu vou brincar com o porra que ele está aranha, né? Ele está cheio de aranha mesmo. Não! Levinho que voltou! Pois, toma esse! Isso! Cabeça de porra, cara! Olha o seguinte. Está limpo. Está limpo. Está limpo. Toma, toma, Mossoró. Mossoró. Ele ali, tu viu? Simão pegou o melhor capacete. Eu pensei que era para ele. Ele pegou. Mas não é carão por ver, não? É um babão, rapaz. É um babão. É um babão. Babão! Babão! Papai, esse é carão por ver. É que ele está hoje. Eu ligo para as coisas que eles falam. Bora, rapaz. Focar aqui. Explica as regras. Explica as regras, olha. De capacete. Com a toalha molhada. Molhada. Estamos lá para. Um enfrenta o outro. É molhada. 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 É de fraca. Molhada. Um exemplo. Ah, é de fraca. Vou pôr a mão para cá onde está. Não, rapaz. É molhada. É molhada. 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 Oh, rapaz. Espera aí que eu vou explicar aqui para o pessoal. Vocês não vão entender o vídeo. Sabe aqui, cabeça de bordo. Cada um. A gente vai se enfrentar uma por vez, tá? Um exemplo. Eu e o Simão se enfrentando. Cada um com a toalha molhada na mão. De capacete para a toalha não pegar nada. Na lona com sabão. Vendado na lona com sabão. Quem que perde? Aquele que desistir ou que sair da lona. Fechou? Tu entendeu, bruto? Tu entendeu? Tu entendeu? Bruto, tem que vendar. Bruto, tem que estar vendado. Tem que estar vendado. Bruto. Bora, 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 bora. Deixa eu dar essa voz de mim. Quem vai começar? Entendeu todo mundo? Entendeu? Aqui é o seguinte. Na luta aqui, no momento da luta. Se sair para fora da lona. Ou se ele se arregasse e falar que desistiu. Aí perdeu. É ponto para outra equipe, né? Os advers... Os outros companheiros. Vai falando. Um exemplo. Simão, quer do time de bruto. Quando o time tiver vendado aqui. Lutando. Simão pode dizer. Bruto, vai sair da lona. Mais para a esquerda. Mais para a direita. O corpo vai me arrancar sem brincadeira. Todo mundo entendeu. Vamos embora. Deixa eu começar. Vai começar? Quero começar. Sebastião vai começar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí primeiro. Deixa eu começar. Moleque doido. Não tem medo não. Ei. E aí vence quem? Quem que vence? A equipe que fizer quantos pontos primeiro? Cinco? A equipe que acertava a estuaiada na outra. Se quiser brincar o dia todo isso. Cinco. Câmara de corpo. Beleza. Ó. A equipe que fizer cinco pontos primeiro leva quantos? Pega um aparelho para ele. Desce aqui. Leva um outro. Uma sorozinho. Essa aqui é essa amarela aqui. O que é? Ah meu Deus do céu. Benelão. 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 O bicho só vem sem bengala. Segura aqui. Quanto dá para a torra, Levy? Que é pelo que vir para desistir, viu? Oxe Deus não. Vem aqui. Vem aqui. Segura aqui. Vem aqui. Esse bicho está para o mar. Levy. Tu presta atenção que quando eu falar para a esquerda... Não. Não. Vem aqui. Micael. Não vai tampar roxo não é, mano? Calma. 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 Simão. Simão. Vai. Lapia. 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 Tu está vendo se ir embora? É. Coloca aí a venda. Se não for direito, fala logo. Ei, não está enxergando nada. Se não for direito, fala logo. Tem que ser vendado. Não está enxergando nada. Não está enxergando nada. Faz que o Lihão vai para a tua mãe, faz. É só o teste. Só o teste. Faz que o Lihão vai para a tua mãe, faz. Mal descido. Vai que é fácil. Vamos embora, desanimado, meu parceiro. Que é aquele jeito. Irmão. O teste no bando. Lapia. Lapia. Enquanto ele está vendado na pina, ele vai ligeiro. Ei. Sem roubo. É só o teste no bando. O teste no bando está bom. Não bate não, não. Fica quieto, Simão. Olha. Vai simbora. Está de pé. Bota um bolo ou não. Não, não está me roubando. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Sem roubo. Vamos embora. Vamos sem. Rapaz. Vamos sem roubo, rapaz. Ei. Ei. Cabeça de bola. Que é isso aí? Que é isso aí? Chega aqui. Vamos embora sem roubo, rapaz. Vamos embora na parada. Joga mais rápido aqui. Abre ele. Só um pouquinho. Espera aí. Vou botar no joio. Vou botar no joio. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Ei. 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 Vai, vai, vai. Desliga aí. Cadê a tua arma, bruto? Olha aqui. Aí, irmão. Olha, irmão. Está ligando, mano. Muito bem. Levy, bote para chorar mesmo. Viu, meu amigo? Verifica de novo assim. Está coisado. Assim que verifica. Só subir a tela aí. Tu é burro. Apoia que nem cachorro, Levy. Cachorro apanha menos que tu hoje, Levy. Ô, Tato. Tu é de meu time, Jume. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não me perdem esse cão, Lúcio. Vem, bora. Vem. Vem. Levy, tu vai vir para cá. Olha, prepara o jogador de você, Léo. Pega ali de um fio e outro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. No um, três, viu? Pera aí, no um, três, viu? Olha aí. Está vendo aqui? Levy está na reta. Todo mundo está numa ponta, senhor. Cada um numa ponta. Pega o balbolic, pega todo mundo. Pega na ponta, viu? É aqui mesmo. Pera aí, Levy. Valeu! Valeu! Valeu, filho! Na tua frente, Levy. Valeu! Boa! Não sai da lona, não! Para a frente! Tu vai sair da lona, Levy! Para a frente! Vai! 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 Vai para a frente, Levy! Para a frente, Levy! Tu vai sair da lona, Levy! Toma! Para a frente, Levy! Está baixando! Está baixando! Para trás, atrás! Para a frente, Levy! Para a frente! Para a frente! Aê! 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 Assista! Aê! Aê! K connaa �lementos! Aê! AêI! Vai! Vai! Que escrave! Que escrave! Caio! Aê aê! Aê, aê ela! Adai, aê, ai! Aham! Parou! Parou! Parou, Simon! parou, 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 parou simão, tu segurou a toalha não pode segurar a toalha não pode segurar a toalha não pode segurar a toalha parou ei simão, ta roubando ta roubando que ganhou tu segurou a toalha dele o grego um ponto, simão roubou, segurou tu vai me arrair que segurou a toalha dele? pera ai, quem falou as regra? eu falei que ela falou as regra que hora tu falou assim não vale segurar a toalha se pegar e tu acha que é justo? safado ei ei, cuidado ei irmão, cuidado de te machucar ei ei simão, bota aqui canelão sim mesmo o povo te roubando simão ai simão ei, e ai, como foi? quem mandou parar? quem mandou parar? quem mandou parar? quem mandou parar? tem as regra que não falam agora agora eu não falo, mas tu me explicou que tu mandou parar mas todo mundo sabe todo mundo sabe que não é justo é assim é isso aí é isso aí tudo aí é oito que é o bê? jato Vai Micael! Vai tu Micael! Vai Micael! Vai Micael! Eu sou idiota, rapaz! Vou para os primeiros! Ladrão! Vocês que falam nos comentários que minha equipe rouba! Fica com esse puto e o rei do maçalão! Mostra aí! Roubou! Vai ficar abaixado então, pô do machal! Então pronto! Tu me explicou isso nas regras também! Tu me explicou exatamente... Mas como é que ele vai te bater? Se tu está subindo... Não foi que eu estava feio aqui não! Porra, a partir de agora eu não falo então! Porra, a partir de agora eu não falo! Porra, a partir de agora eu não falo! Porra, como é que tu adivinha? Mas Marco falou bem assim! Que o seu equipe pode dizer! Onde está? Sai! Sai! Tira a mão daí! Ei! Pera aí! Olha lá! Olha lá! Olha logo dentro! Olha a assada! Deixa eu ver! Abaixa o capacete e coloca porra aqui, olha! Não é caixa, rapaz! Mó do mundo! Vê se ele está vendo! Você está vendo alguma coisa? Está vendo é porra! Ei rapaz! Ajeita aqui esse capacete! Pera aí! Olha a assada do mundo! Ah! Esse vinho é burro latado aqui! Estou todo azul! Ele queria me segurar ela pelo pescoço! É! Não tira daí não! Não tira daí não! Corre aí! Está vendo alguma coisa? Deixa eu ver se ele está vendo! Vai rapaz! Está no jeito! 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 Vai! Bora! Bora simbora! Vamos ver! Não aceitamos rapazes esse moleque também! Tu também levou uma boa! É! Esse é Magu! Vai! Esse é Magu! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vai! Vai! Conta Marcos! Um! Dois! Vocês conferiram lá o nosso rapaz para depois não dizer que nós estamos roubando? Vai rapaz! Puxando o capacete na frente! Ele puxando o capacete na frente! Eu pego o capacete na frente! Eu pego o capacete na frente! Estou ferido! Pode ir! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pronto! Um! Cala a boca ele! Dois! Três! Valendo! Miquel! Sai em reto! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Vai na frente! Vai na frente! Não volta nem quando tu sai! Vai! Está na tua frente! Vai na frente! Vai na frente! Vai! 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 Vai reto! Vai estre! Pega o Pando do outro! Pega o Pando do outro! Pega o Pando do outro! Pega o Pando! Pega, a esquerda! Vá cá... Para aí! Cabe-sta caindo! Vai reto! Sai! 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 Ai! Sai! Pera aí, Victor! 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 Gorda aí, Victor! Pô! Vamos fazer o quê? Romei também! Romei, pô! Ei, morre! Ei, moço! Tá doido, velho! Como é que tu tá sozinho como é que tu é? Deixa o burro! Ô, meu Deus! Ih! É tu e Marcos agora! Oi? É tu e Marcos! Oi? É tu e Marcos! Bora, tá 2 a 2! É tu! Rapaz, que da hora, velho! Caramba! Olha cá, rapaz! Você é bicho... É, rapaz! Ei! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa 2 a 1, meu amigo! Não vale, Simão! Tira a camisa aqui! Tira a camisa aqui! Tira a camisa! Tira a camisa aqui! Tira a camisa, rapaz! Tá bom lá! E você segurou um ponto a menos! Ei, ei, Marcos! Simão segurou um ponto a menos! Tira a 1! Tem chance de empatar, Marcos! Bora, Bruno! Tira a camisa aqui! Eu confio! Eu confio em você! É! Eu estou botando tudo em tu! Posso botar tudo em tu? Eu posso botar tudo em tu? Eu posso botar tudo em tu? O homem é mais... Eu não entendi não! O homem é maior! Forte! Mas pode botar tudo em meu... Eu posso botar tudo em tu mesmo? Cadê? Cadê? Na camisa aí! Devy! Olha... Devy, nós estamos perdendo 2, 0! É! Tur, Tur, Tur... Porra! Agora vai pra que o caba... Tchau! 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 Já tinha perdido e ele apanhou mas o que ele senta não! E eu só saia porque eu perdi a toalha. Eu ia brigar sem toalha. E saia o quê? O caba sem afim! Ei! Ei! Você vai pegar uma camisa para quê? Eu quero! Não dá bom não! Eu quero! Vai rasgar minha camisa, não é meu? Eu estou confiando em você e eu estou botando tudo em tudo. Está ouvindo? Isso aí! Olha! Olha! Tu, tu... Ei, ei! Fique quieto, bota! Não está participando nada. Não, não, não! Rapaz, não pode se plantar, não pode botar para a bola. Não, mozinho! Ei, mas não aguenta agora! Errou não! Você não pode nem chamar dinheiro! Rapaz! Espera aí! Olha! Levi! Tu vai brigar sem arco? Só me estrua... Estou vendo? Não! Ei, bota! Agora, virei! Espera o que estou! Ei! Ai, meu Deus! Me enxegou! Vamos lá! Estou me alando, mas... Vamos lá! Deixa! Não, ele está afim de marma! Carvalo burro! Eita! Esse que é meu! Não! Tu é burro! Tu perdeu! Agora tu quer ficar com os esculpitos! É para ser fome! Ah, rapaz! Para não ter para que manhar a camisa aqui! Ai, pechinha! Ah! Olha o capacete! Coloca! Olha, está vendo! Está vendo! Olha o capacete, rapaz! Está vendo! Que é isso aí? Capacete! Ei! Espera aí! Você está roubando logo! Pode ir? Para isso! Para isso! Ei! Espera aí, Bruno! Toma aqui! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Levanta a cabeça! Não precisa botuar não! Mostra a orinha! O que é isso? O que foi? Nem está, rapaz! Estou desci de me inteira! Bruto! Calma, Bruno! Está sem pano! Calma aí, rapaz! Está sem pano! Para isso! Olha! Espera aí! Pega o pano! Dá o pano aí! Espera! O Marco está vendo! Está vendo! Ele está vendo! Ele está vendo! Eu estou vindo! Se agenta o pé, Bruno! Eu estou vindo! Está na torre! Calma aí! Espera cortar! Espera aí! Está no jeito! Está no jeito! Me mijando aqui! Me mijando! Me mijando! É água! É água da mangueira! Volta para cá! Volta para cá! Volta para cá! Rapazes! Está com o correr a mão já? Espera aí! Fica aí! Posso contar? Posso contar? Vamos mesmo, Evito! Um, dois, três, meijar! Vai retro! Vai retro! Vai retro! Vai retro! Vai retro! Vai retro! Sai! Afé! Vai tripe! Vai,аюсь! Vai sai! Vai sai! Vai sai! Vai não! Saiu não? Sai! Vai prima! Vai cara, Bruno, você perdeu! Vai! Ei! E aí! Olha quem está aqui! Merda! O que é outro pro Sweetie? Para! Olha eu! Olha eu! Nossa! Pusinho de flor! Verdão! Cadê? Só que... Cadê? Cabeçou de flor! Pusco o sonho aqui! Chegando azul! Oi! Pusco o Noticino! Esse é o que? Sai! Quem foi que ganhou? Foi tu! Não foi não? Quem ganhou mesmo hein? Você! Você! Dois a um! Ah não! Vai lá tomar perra também! Dois a dois! Olha o cara na boca! Cabeça de covo! É o bicho, o bicho tá... Tá menstruado! É o short burro! Bora, 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 bora! Vai lá Levi! Uh! Quem que foi? Acertando umas porrada aí, não sei o que ele! Acertou! Uh! No caso só pra... Abaixa a vale! Pega a panela e roda aí no ar! Abaixa a vale! Só pra eu saber! Pega a chave igual! Isso aí! É que vai com chave! Não, não só pra eu saber! Pega a panela e rocha aí! Pega a panela e rocha aí! Olha o meu canto! Pra você que quer sair e se fala! Tá bom! Pega a panela e rocha aí! Ih, que pena de arma! Que cara me cobrindo! Eu sem arma! Esse cara eu vivia com o moleque! O que é, mano? Eu tava sem arma! Oi! Oi! O que foi? O que foi, Mara? Cadê? O que foi, Mara? Cadê? Simão! Vamos! 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 Vai! 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 Tô agora syn Taste my name! Tô agora minha frente, vem para baixo! Vai dentro! Vai para baixo! Vai para baixo! Pra baixo! Vai para baixo! Vai para baixo! Vai para baixo! Foi isso aí Lê! Vai vai vai! Acabou! Acabou aqui mano! Acabou! Acabou! Apagou ele! Vai vencer a tua! Pede o pesado! Pede o pesado! Vem da noite, papai! Gain a dois, ganhado! Ei gente, eu vou mais não, eu vou mais! Você vai ganhar, eu parei! Tu parou! Micael me cobriu sem arma, eu não queria! Vai, vai entrou! Não quer ir, mas porra! Vamos lá, bota de frouxe! Bora vindo, bora vindo! Sem capacete! Para falar a minha verdade, eu vou! Mais bruto! Tu vai só! Tu vai só como é que está aqui! É que bonou, rapaz! Bora! Bora! Bora então! Eu estou aqui, bora! Bora! Quem desistiu, o primeiro é que desistiu! Olha quem quiser, agora pode desistir! Vê-me, é o próximo é ali! Se ele for, vê-me! Eu não tenho! É o próximo é ele! Vai, quem quer que eu vim? O próximo é ele! Ele e cair! O rapaz está escorregando essa bola aqui! Tu viu o que escorregou? Eu só puxar! O time de maçalada só veio e ganhou! Por que ganhou? Ah! Chega em gol! Por favor mande o pessoal se inscrever e dar o like! Escreva aí, deixa um comentário aí, deixa um like! Mais hora, cabeça!